Eu entrei aqui no Brawl Stars e eu dou de cara com esse símbolo de exclamação na minha tela E como vocês sabem né, quando isso aparece significa que você recebeu algum presente Mas eu não lembro de ter recebido nada Vamos aqui completar algumas coisas relacionadas ao evento Daqui a pouco a gente reabre essa parada Beleza, eu já tenho aqui na minha conta principal Eu já tenho a skin do Rico Soberano garantida Mas ainda eu preciso de pontuações pra abrir mais caixas né E é isso que a gente vai fazer hoje Uma coisa que eu notei é que na loja aqui apareceu duas coisas pra mim Não sei se tá aparecendo pra todo mundo Eu acho que não tá aparecendo pra todo mundo Talvez sim, talvez não Mas aqui ó, oferta especial, novo spray Isso aqui é do Rico Soberano né, o sprayzinho E também oferta especial ali, o ícone de jogador do Rico Soberano Talvez tenha sido porque eu peguei ali a skin né Isso aqui apareceu pra mim Caso tenha aparecido pra vocês também, mesmo sem ter pegado a skin Deixem nos comentários que eu quero saber Mas eu acho que isso aqui é pra quem pegou a skin Eu acho né, não vou afirmar com 100% de certeza E uma coisa que eu notei também é que as promoções sumiram da loja E agora apareceram essas promoções aqui de hipercarga Outra coisa interessante E falando em loja, eu saí aqui, mas eu me esqueci né Falando em loja, vocês já sabem o que tem que fazer Galera que curte o conteúdo aqui do canal Quer ver eu trazendo mais conteúdo Use o código Polar11 na loja Que você vai tá dando aquela moral absurda Você não sabe nem quanto o que isso ajuda, beleza? Toda vez que você for comprar aqui uma promoçãozinha na loja Toda vez que você for comprar promoções até mesmo com gemas Utiliza o código que você vai tá apoiando aqui diretamente o canal Beleza? Eu já selecionei aqui o modo de roubo A gente tá com, mano, um trio de Barley Isso não vai dar bom E assim, eu já perdi duas partidas aqui Talvez vocês não tenham visto porque eu cortei Mas, cara, a situação tá complicada Mano, eu sou péssimo de Byron E o Byron é brabo, né? Ele é no modo de roubo, mano O bicho é muito forte, cara Então, assim, complica pro meu lado aqui, né? Tá, vamos começar finalizando esse cara Vou ficar mais na defesa Eu acho que esse cara vai ficar na defesa também O Miranha Não, na verdade não Ele tá indo pro ataque também Se ele tá indo pro ataque, bora todo mundo pro ataque Joga aqui, ó Já manda aquele ataquezinho maroto Finaliza esse bicho Ah, esse cara aqui é bot, mano, só pode Porque os caras tão jogando todo toito Ó, pega esse presentinho pra vocês, vai Consegui lançar super lá, pelo menos, né? Consegui lançar super lá Os caras tão conseguindo causar um dano bom lá, mano Ih, ih, ai não Ai não, galera Ai não, não deixa isso não, véi Oxi, esse cara não morre não, véi? O cara é imortal, véi É o maior lá, mano Causando maior dano nos caras Meu Deus, duas super seguidas aí não, véi Aí vocês quebram a gente Joga a parada aqui, vá Mano, eu vou contar com a defesa dos caras lá, véi Eu vou contar com a defesa dos caras lá, véi Não conta com a defesa dos caras lá, não dá certo Mano, é a última vez que eu vou tentar passar esse modo do roubo aqui com o Bayon, véi Na moral, se eu não ganhar essa partida aqui, eu desisto Ah, pula, mas você vai perder uma ficha Perco Não importa, mano Perco Porque, cara, véi Meu Deus, véi Que modo, mano Que modo Modo péssimo Ah, olha lá Foi amassado ainda, véi Que isso? Os baristas já estão aqui no nosso lado, véi Meu Deus, esses bichos são ligeiros demais, véi Olha isso Ainda eu lanço a parada errada Ai, meu Deus Me deu uma pancada Equipara a minha vida aí, boy Equipara a minha vida aí, boy Tem um cara aqui, ó Os caras são chatos demais, véi Tomou, boa Ah, não Ah, não, véi Cara... Mano Olha isso, véi Olha a minha mira Boa A gente tá numa situação meio precária aqui Mas acontece Faz parte da vida Mano, pior que os caras são o maior matrix, né, véi Cara desvia dos ataques Como se fosse Já tem dois inimigos aqui de novo Oh, véi Mano Tem como não esses caras, véi Inalia esse bicho Ai Meu Deus do céu Eu desisto Esse modo é horrível E assim, mano Pelo visto O desafio tá Tipo, tá difícil De fato O desafio tá bem complicado Mas eu acho que esse aqui Talvez eu me saia melhor Uai Meu Deus Eu já tô me querendo Me amassar aqui, véi Calma aí, galera Pra que tanto agressivo Eu finalizei o cara Eu consegui finalizar o cara, mano Isso aí foi muita sorte Tomei no coco Mas tô vivo Tô vivo Ah, véi Aí também não, né, mano Boa Ah, finalizei não, véi Como assim Eu jurava que eu tinha finalizado o cara, né Cês viram Eu tenho ursão, né Não utilizei o ursão, mano Isso Cadê? Tem gente aqui, ó Tem uma galera tretando aqui Oxe, cadê aqui? Ah, não Que urso, velho Eu tô de linho, mano Boa Boa, boa Estamos com outro Brawler agora Ó, uma Anitta vindo aqui, ó Cadê a Anitta? Ela sumiu no meio do mato Boa Virei uma Piper Tega Piper Tome Ah, eu meti o louco demais Aí eu também quis Um rush desse Eu não vou negar que eu pedi Caraca, me colocaram em segundo lugar já, velho Os caras são maldosos Que isso, mano Ó, vou pra cima, hein Tô de Piperzinha Se prepara que só vai ser tiro no coco Tem um cara de Brock ali, mano Ô, tristeza E os caras não deixaram ele evoluir Por nada não Mas eu queria amassar aquele cara, velho Só de raiva Pica Ui, meu Deus Tem um Leo ali embaixo Tem uma Tara aqui embaixo também Tome Ô, caraca Auto Fire é barril, viu Meu Deus Quase que eu fui finalizado Boa Cadê Brock? Cadê o Brock? O Brock veio ali Querendo focar em mim, velho Boa, Brockzinho Já foi, hein Ah, não Foi mal Ô, mas eu vou aproveitar aqui, né, velho Aqui tá gratuito Aqui do meu lado Desculpa Foi mal Mas ganhamos a partida Farmamos o ponto Acredito eu Agora eu farmei um ponto Peguei uma Star Drop Que veio super rara, né Meu Deus do céu, velho Tá triste essa Star Drop Mas não é só eu que não tô pegando mais nada nas Star Drop Ou vocês também não tão pegando mais nada, velho Tá complicada a situação Mano, o modo espelho ali vai ficar sem Tá, agora é Piper, né Talvez Não, eu não vou nem jogar mais Desistir daqueles modos ali, velho Cansei Bora jogar aqui agora Um Pique Gema E assim, obviamente Bora testar aqui agora A skin do Rico, mano Assim, eu tô com a skin do Rico Soberano E a gente vai testar ele em batalha agora Inclusive essa skin tá Muito bonita Eu tô com a skin das gemas, né Que é aquela que a gente pega Ao abrir 10 caixas Então, assim Né Assim, né Assim, né Calma aí, calma aí Calma aí que eu tô muito bote Vai lá, Barry Me ajuda, Barry Amassa Sei, vai lá Ih, cara O cara veio com tudo Caramba Oxi Como assim eu fui finalizado? Tinha alguém ali? Ou eu tava em cima do sovete Do Barry inimigo Eu não tinha visto, mano Calma aí, vai Boa Uh, tem animação de derrota, velho Coisa mais bonita do mundo, cara Engraçado é todo mundo batendo no Barry No Barry, não No outro Brawley ali Obrigado Por aí Boa, show Meu Deus Vocês viram esse dano que os caras deu aqui, velho? Todo mundo sumiu Eu não entendi, foi nada Ah, não preciso lidar com eles, né Tá safe Os caras conseguem se virar Tomou pipoco Errei metade do meu tiro Mas daqui a gente ganhou, né, mano? Não tem como A não ser que esse Barry faça maluquice, né Galera Galera Quase É engraçado que eu Eu fico tentando gravar aqui Fazer a parada dar certo em off E eu joguei Algumas partidas nesse modo E toda vez eu falava Não, isso aqui vai Isso aqui tá fácil Isso aqui tá fácil Vai, mano E a gente amassa E a gente era amassado Agora vai Eu tô sentindo que agora vai É Principalmente porque eu acho que esses caras aqui Não devem ser muito pro play Pelo visto Meu Deus Calma aí também, jogo Não precisa, né, jogo? Não precisa, velho Também não precisa passar na cara Que eu sou um bote, assim E mandar uns caras nesse nível, né? Também não precisa humilhar Quase que eu morro, velho Quase que eu morro, não Eu perdi ainda Também ganhando É isso que importa É isso que importa Ignora as outras 275 partidas Que eu perdi E vamos focar só nessa que eu ganhei É isso que importa Olha isso que bonita, mano Essa skin aqui é maravilhosa demais, velho Tem como não, meu nome Tem como não Cadê? Eu quero minha ficha Me dê minha ficha Cadê? 60 pontos Ih, minha ficha Boa Estamos com 8 fichas Ainda falta mais 4 Resumindo Na verdade eu vou ficar com 9, né? Porque teve um evento aqui Que eu não peguei a ficha Então assim Vou ficar com 9 fichas no total Resumindo Amanhã eu consigo abrir Mais uma mega caixa Extremamente importante Você ter inscrito no canal Pra poder ver O que eu vou pegar nessa mega caixa Porque vocês viram As últimas mega caixas que eu abri Não tive sorte nenhuma Bora pegar meu presente Que assim Eu tenho quase certeza do que deve ser Era o que eu imaginava Doação do rico soberano Ícone de jogador Isso aqui acredito eu Que deve ter sido Por conta Da skin Que eu ganhei Mas eu não já tinha pegado Esse ícone de jogador O que aconteceu aqui? Eu acho que algo de errado Não está certo Não entendi Foi nada Eu acho que algo de errado